O Inspetor. O Inspetor e o Diamante. Quando eu andava perto do quartel general e atravessia a rua, sabia que alguma coisa estava errada. Até o simples ato de pegar um elevador me dava uma sensação peculiar. Por alguma estranha razão, eu não me sentia muito bem. Tinha medo de fumar os meus charrutos favoritos após o jantar, com medo de que eles explodissem. Então, eu acendi meu bom e velho caixi. Finalmente, eu decidi procurar um psicanalista. Me diga, o que há de errado com você? Estou começando a suspeitar que eu sou um acidente ambulante. Ah, é? Você tem um problema. Psiquiatra. Como eu estava dizendo, doutor, preciso de ajuda. Após duas semanas e quinhentos francos, o médico chegou a uma conclusão. Alguém está tentando eliminar você. Ah, era um alívio ter solucionado aquele mistério. Eu me sentia livre para voar como um pássaro. De repente, tudo ficou fora de foco. O diamante da princesa de Paris ia ser exibido ao público e os ladrões de joias já estavam em Paris para roubá-lo. Só eu sabia onde ele estava e guardei o segredo na minha cabeça. A única maneira de pegar o diamante seria acabando comigo. Eu fiquei com os olhos muito bem abertos. Como precaução, eu aludei um detector para descobrir qualquer armadilha preparada para mim. Ahá, justamente o que eu suspeitava. Ahá, justamente o que eu suspeitava. Eu sabia que aquele artista de cinema, Melody Mercury Croma e sua criada, estavam no quarto perto do meu. Decidi fazer contato. Roubando diamantes ficaremos ricas. Mas primeiro temos que nos livrar daquele inspetor idiota. Alô? Olá, mademoiselle. Que tal sair comigo para o jantar à luz de velas, hein? Ah, que ideia magnífica. Irei sim, comeremos pizza juntos. Vá pegá-lo, você sabe o que fazer. Não se preocupe, querida, eu acabo com ele. Pizza. Onde vou encontrar pizza em Paris? Pizza! Olha a pizza! Compre logo a sua pizza quentinha! Ahá, que coincidência. Uma pizzaria ambulante. Pizza! Eu quero uma, madame. E fique com o tronco. Lá, l'amour de Dieu. Chorger la femme. Vive l'amour em Paris. Ah! Ora, sua incompetente. Estragou todo o trabalho. Eu quero ele fora do nosso caminho antes que amanheça. Está bem, Melody. Afinal, você é a chefa. Eu trabalharia muito melhor se não tivesse que usar esta roupa idiota. Temos que agir depressa. Devemos destruí-lo de uma vez. Sem pânico. Eu vou dar um pássaro a ele. Um pombo e vinte e quatro bombas douradas explosivas. Este pombo mecânico aqui carrega bombas douradas. É só apertar este botão. Ele se solta e ele vai direto ao alvo. E aí, eu ainda não ouvi nenhum boom. Não se preocupe. Vai ouvir. E os bandidos foram pelos ares ali mesmo. O fabuloso diamante Dubarry em exibição hoje. No dia seguinte, eu entreguei o diamante. Bom dia, monsieur. Eu passei por uma experiência assustadora. Mas aqui está o diamante. Som e salvo. Obrigado, inspetor. Mas eu estava com o diamante verdadeiro o tempo todo. O seu era falso. Eu espero que não fique magoado. Oh, não. É claro que não. E para provar, eu tenho um presentinho para o senhor. Um ovo de ovo. Que interessante. Eu espero que não fique magoado. Eu acho que fiquei com dor de cabeça.